No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como traduzir um PDF completo, online e de graça. Encontrou aquele livro em PDF que tanto queria, mas ele está todo em inglês ou outro idioma? Recebeu um contrato, minuta, declaração, documento ou outro em PDF e precisa traduzir? Hoje aqui no canal Como Fazer Fácil, nós vamos ensinar um passo a passo sobre como traduzir um PDF completo rapidamente. Como traduzir um PDF completo? Primeiramente, é preciso saber que há algumas regras para traduzir um PDF no próprio Google. Os arquivos não podem conter mais de 10 megabytes ou terem mais de 300 páginas. Caso tenham condições superiores a estas, recomendo dividir o PDF em mais partes. Outra questão é que a tradução precisa ser feita através do navegador usando um computador. No celular não dá certo. Uma dica para quem está no celular no momento é enviar o PDF para si mesmo por e-mail e abrir o e-mail em um computador. Você também pode salvar o arquivo em um pendrive, HD externo ou outro e abrir no computador. Dito isto, para traduzir um PDF completo é preciso... Passo 1 A tradução do PDF é feita através do próprio site do Google Tradutor. Entre em translate.google.com Eu vou deixar o link na descrição para facilitar. Passo 2 O próximo passo é clicar no menu de documentos na área superior, logo abaixo de Google Tradutor. Inicialmente, ele está marcado como texto. Passo 3 Antes de fazer o upload do arquivo, defina o idioma que o PDF está e para qual idioma deseja traduzir. Basta selecionar o idioma no menu logo abaixo de documentos. Passo 4 Clique em procurar seus arquivos e localize o PDF em seu computador. Clique sobre o arquivo e depois em abrir e aguarde o upload. Passo 5 Com o upload do arquivo feito, clique em traduzir e aguarde alguns segundos. Passo 6 Após aguardar alguns segundos, clique em fazer o download da tradução para baixar o arquivo PDF já traduzido no idioma selecionado. Passo 7 Após baixar o arquivo, localize-o em seu computador e abra-o para saber se está tudo ok com a tradução. Pronto. Os documentos traduzidos são marcados com a frase Maturne Translate by Google logo no início do PDF. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui! 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 Fui!